Música Peixe, peixe! Se for se vai ser da igreja, se vai lá! Mata-lo! Rápido que eu te quei para a lota, vendeu o Posh que eu te bocalhar está caário. Olha os tartus bocalhar está pesado. Mas já é preciso ir-me ferrar porque eu vou querer vender de manhãzinha para a banheira, ou de manhã. Olha! Oh, espera! Ah, preste! Pensa-se que as peças que eu leve. Olha! Vou ver lá se não te portas mal como de última vez. Ai, cá me portas sempre bem! Vai! Estás bem? Estás bem? Rachei uma canela! Vamos! Alô, meu chapéu! Espera! Traga o meu! Espera! Espero que nenhum cliente tenha vestido! Vá, mete-me outro aqui! Oh, parece que é meio complicado! Caraca, já apanhando dentro! Seis magneta! Pronto! Tá lá! Vá! 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 Por que é uma bacalhaua? Você não mandou uma bacalhaua? É bacalhaua. Tem a mulher e tem o homem. A mulher e o homem. É porque é uma bacalhaua. Tem bacalhaua e bacalhau. Então, se não dá, não há bacalhaua. Não há chachos aqui, não há chachos. Não há chachos. Os chachos estão em alto mar. Os jessouros, os jessouros da bacalhaua. E os chachos, das chachas. A gente não temos gasolinha suficiente para ir em alto mar. Se você quer chachos, olha, vai alanado. Você quer chachos, está mandando uma bacalhaua. É que não é isso. Olha, faça o favor, ou quer comprar ou vai simbora. Não, eu vou virar lhe dar-me mais. Já vai. Amadeus! Olá, por favor. Eu... Eu tenho que cair sozinhos. Olá, por favor. Eu tenho que cair. Eu tenho que fazer, porque eu tenho que comer. E a hora não tem que comer, mas eu quero... Eu estou para cá. Eu estou para você que eu estou para cá. Eu estou para cá, vocês estão para cá. Nós estamos ficando para cá. Eu estou para cá. O que é isso? Ale de Malabú? Acha bacalhá até hoje? Eu quero fazer a bacalhá. A bacalhá? A bacalhá é... Coda? É isso aí! É isso! É muito bom! Vamos lá em casa! Ok! Vamos lá, vamos, quid? Alright, I don't like it. I love you, I love you. I love you. I don't like me. It's amazing and full. Wow, I like it. I hate the face. Oh no, it's a bacala. Bacala? I am from Aqabo. I see a little bit. Oh no, it's a little bit. I love you. Oh, it's a little bit. It's a little bit. It's a little bit. Bacala? I see, it's you, bonjour. Oh. Oh, so beautiful. Oh, bonjour. Oh my God. It's a bacala. You talk, you speak English. Are you, are you, are you? So, you, you, you. I love you. So, you. It's, it's French. No, no, no more. It's a Anglo-American. Oh, Anglo-American. It's a rubyone. Who is this? What are you from? Hey, who is this? Bacalone and Stratone. Oh, it's a Trapatone. Kill me. It's a rubyone. Money? I am money. It's a salami. This is... ... ... ... ... ... ... ... ... e isso e isso e os outros e os outros os restos são vendedores 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 são boas olha! 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 é dinheiro eu preciso dinheiro você trouxe essa bacalona é barata é barata é barata é barata é barata oh meu Deus meu bacaloni BACALONI MOTHERFUCKER EXCUSE ME EXCUSE ME HELP ME HELP ME eu quero 1BACALONI ES§ É MUGAS makaloni com troços é muito bom a bliver A BABY FATIA FATIA BACALONI AH! E é este é contradictorio El bonzinho parco-meri Bacala grotti E troco prampio Mor, pegi? Peggi bacalona E thank you Merci I love you, adieu, mammy Adieu, tieu Bacala, adieu Bacalón I love you, bonjour Mami, you're very, very carori Carobaratori Eyy, oh, quebeu Bacala, maimoni Maimoni You caroloni Maka'loni Maka'loni Roketil Ketil Maka'loni 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 Maka'loni